Olá! Você já ouviu falar das temperaturas de transição de materiais poliméricos? Quer conhecer um pouco mais a respeito desse assunto e das principais temperaturas de transição como ATG e ATM? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou contar um pouco a respeito desse assunto pra você. Olá, Ricardo Kuziol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Nesse vídeo nós vamos falar então a respeito de transições térmicas de materiais poliméricos. Mas antes de entrar nesse assunto, como sempre, eu preciso dar alguns recados muito importantes pra você. Fique atento a todos os links que estão na descrição desse vídeo. Lá vai ter link pra cursos online, pra ebook grátis, pra você poder se cadastrar no meu canal do Telegram, pra se tornar membro aqui do canal, membro apoiador e ter acesso a conteúdo exclusivo. E também pra você poder conhecer o novo canal da Plastic Academy. Você que acompanhou os meus vídeos ultimamente, ficou sabendo que a gente realizou esse super evento algumas semanas atrás e agora tem um novo canal da Plastic Academy que vai começar a ser populado com informações técnicas de qualidade pra você. E o link vai estar aqui na descrição desse vídeo pra você poder acompanhar todos esses conteúdos. E também tem todos os links dos meus canais parceiros que fazem parte também da Plastic Academy. Ok? Então vai lá nos links que estão todos na descrição desse vídeo pra você poder ter acesso a esse conteúdo. Muito bem. Vamos entrar então no tema temperaturas de transição. Tô colocando aí na tela pra você, fazendo o teste com layout novo. Vamos ver o que você acha. Me deixa o feedback aqui nos comentários sobre o que você achou desse novo layout. Vamos lá então. Falar a respeito de temperaturas de transição. Principalmente duas temperaturas muito importantes que são a TG e a TM dos materiais poliméricos. Tá certo? Antes de entrar no tema temperaturas de transição, propriamente dito, é importante a gente relembrar um pouco a respeito das moléculas dos materiais poliméricos. Como você deve se lembrar, os materiais poliméricos são formados, são constituídos por macromoléculas. Ou seja, moléculas bastante longas formadas por unidades repetidoras. Eu tenho um exemplo aqui na tela pra você. Então você vê que são moléculas formadas pela união do átomo de carbono um nos outros. Então existem umas unidades repetidoras aqui. Você vê que essa unidade bem simples aqui de um eteno, um etileno, que se liga várias e várias vezes uma nas outras e forma uma grande molécula hidrocarboneto, de um hidrocarboneto, aqui formando então um polímero. Esse aqui é um exemplo do polietileno. E você percebe que essa molécula é bastante longa. Então ela continua por um lado e por outro, que é só uma representação. Uma outra forma da gente representar essas moléculas é através do elo, das correntes, em que cada elo dessa corrente é uma unidade repetidora e que forma então aí essas moléculas bastante longas, que nós chamamos de macromoléculas. Isso é importante por quê? Porque uma vez que a gente tem essas grandes moléculas constituindo os materiais poliméricos, é de se esperar que essas moléculas tenham algum tipo de mobilidade que confere, em certo grau, as propriedades para esses materiais e que uma vez que você tenha material fundido, conforme ele flui, são essas moléculas que estão se movimentando uma em relação às outras, de forma a permitir então o fluxo do material polimérico. Então é bom ter isso em mente quando a gente falar de temperaturas de transição, que os materiais poliméricos são formados, são constituídos por essas grandes moléculas e essas moléculas vão ter uma determinada movimentação relativa entre umas entre as outras e as temperaturas de transição então são aquelas temperaturas em que vão determinar como essas moléculas vão se movimentar. Ok? Muito bem. Relembrado isso, vamos passar agora a falar um pouco exatamente sobre essa movimentação molecular, o que significa essa movimentação molecular. No primeiro momento, normalmente quando a gente fala de movimentação molecular em polímeros, uma primeira coisa que vem à mente é o fluxo. Então, como você pode ver nesse vídeo aqui, por exemplo, o material fluindo. Então você vê aqui que o material está fluindo. Aqui é uma extrusora que está com o cabeçote removido só para a gente mostrar o material fundido fluindo. Então você percebe o material totalmente fluido, ele consegue, ele se conforma à medida que você aplica pressão, à medida que o material está fluindo pela rosca da máquina, você vê que existe um fluxo de material. E esse fluxo, então, é o primeiro... a primeira forma de movimentação molecular que vem à mente quando a gente fala de, exatamente, de movimentação das moléculas do polímero. Então, nesse caso, o que está acontecendo? Uma molécula ou as moléculas estão se movimentando umas em relação às outras e o material, então, vai fluindo. Isso precisa acontecer a partir de um certo momento que a gente vai falar quando falar das temperaturas de transição. Mas o importante é saber que uma forma de movimentação molecular é exatamente esse deslizamento molecular, uma em relação às outras, uma molécula em relação às outras, que leva ao fluxo polimérico. Mas existem outras formas de movimentação molecular, por exemplo, quando nós aplicamos os esforços mecânicos dos materiais poliméricos. Um esforço típico, que é o esforço de tração, conforme a gente vai tracionando materiais poliméricos, aquelas moléculas vão deslizando também umas sobre as outras, ainda que o material esteja no estado sólido, o que vai permitindo, então, o alongamento molecular, o alongamento dos corpos de prova que estão sendo tracionados, ou das peças que estão sendo tracionadas. E isso vale para vários outros modos de solicitação mecânica. Na flexão também ocorre algum tipo de movimentação molecular, algum tipo de deslizamento molecular, que permite, então, o material possuir as propriedades mecânicas que possui. Mesmo nos esforços mais súbitos de impacto, por exemplo, a forma como essas moléculas se movimentam umas às outras e propagam a energia de umas às outras é algum tipo de movimentação molecular que se pode considerar também. E num nível um pouco mais molecular, propriamente dito, a gente tem a própria vibração natural das moléculas, que é uma forma de movimentação molecular também, que está presente nos polímeros. Então, quando a gente fala de movimentação molecular, existem esses tipos, e para um efeito das temperaturas de transição e para os efeitos que elas possuem nos materiais poliméricos, a gente vai estar mais preocupado com esses dois fenômenos, com o fenômeno do fluxo e com o fenômeno do deslizamento molecular frente às solicitações mecânicas. Ok? Muito bem. Dito isso, agora, antes da gente entrar de novo nas temperaturas, é importante fazer uma última, trazer um, relembrar um último conceito que tem a ver com os materiais amorfos e com os materiais cristalinos. Então, os materiais amorfos, se você se lembrar, e eu tenho vídeo aqui no canal falando a respeito de materiais amorfos e cristalinos, eu vou deixar o link aqui em cima para você poder assistir esse vídeo. Os materiais amorfos são caracterizados pelas moléculas aleatoriamente dispostas no espaço. E isso tem uma característica importante. Essas moléculas, num primeiro momento, elas podem ter mais liberdade de movimentação. Porém, o que acontece é que essas moléculas acabam se enroscando umas às outras, elas acabam formando um emaranhado de moléculas que acaba limitando a movimentação molecular quando no estado sólido. Então, esse tipo de molécula, esse tipo de organização molecular vai acabar gerando uma característica de transição, de movimentação que é diferente dos polímeros semicristalinos. Tipicamente falando, a TG em materiais amorfos, ela está acima da temperatura ambiente. Devido a essa configuração molecular, para que você possa permitir a movimentação, você precisa que essas moléculas comecem a se desenmaranhar. E para isso, você precisa de um nível, daquela vibração molecular mais intensa, que ela seja um pouco maior, e aí sim as moléculas passam a ter uma movimentação entre umas e outras, e aí você tem uma movimentação em maior escala dessas moléculas. E por isso, você precisa de uma TG, ou você tem uma TG acima da temperatura ambiente. E a gente vai ver o que é a TG daqui a pouco. E esses materiais não possuem a TM, que é uma outra temperatura de transição que a gente vai falar. Eles não possuem a TM, eles só possuem TG. Já os materiais semicristalinos, como você sabe, possuem as suas moléculas altamente organizadas em algumas regiões, que são os cristais. Porém, em outras regiões, a gente ainda tem uma presença de moléculas dispostas aleatoriamente no espaço. Mas são regiões relativamente pequenas. E na verdade, esses materiais são chamados até de semicristalinos, devido a essa combinação de morfologia. Nesses casos, como a gente tem umas regiões amorfas menores, de menor amplitude, e acabam gerando menos enroscamento molecular, essas regiões acabam apresentando maior mobilidade, mesmo com temperaturas mais baixas. E por isso, a TG dos materiais semicristalinos, normalmente ou tipicamente, é mais baixa e costuma ser negativa. Então, esses materiais apresentam mobilidade molecular nas regiões amorfas, mesmo a temperaturas mais baixas. Eles não fluem, como vai acontecer com os materiais amorfos, e a gente vai falar disso quando falar de TG, porque as moléculas que estão nas regiões cristalinas acabam servindo como restrição, acabam servindo como anteparo a esse fluxo molecular. Então, a gente vai precisar chegar na TM desse material, que indica a fusão, então, aí sim, das regiões cristalinas, e causa aí o início do fluxo do material. Tá certo? Então, essas são as diferenças, rapidamente, entre os materiais amorfos, materiais semicristalinos, e por que existem essas diferenças em função da estrutura molecular. Certo? Vamos, então, agora falar propriamente das temperaturas de transição. O que é a TG que a gente está falando? Ela é conhecida como temperatura de transição vítrea, e TG vem do inglês Glass Transition Temperature, então, a temperatura de transição vítrea, ou G de Glass, do inglês. E ela é definida sendo a temperatura na qual, para materiais amorfos, não só polímeros, mas para materiais amorfos em geral, as forças que mantêm as moléculas coesas são superadas pela movimentação molecular que é induzida termicamente. Ou seja, em palavras mais simples, é a temperatura que, acima dela, existe uma movimentação molecular mais de grande escala, exatamente porque as moléculas estão vibrando mais, elas deixaram de se amaranhar e agora podem começar a fluir, podem começar a se movimentar uma em relação às outras, e abaixo dessa temperatura, essa movimentação molecular está restrita, e o material se torna, então, mais rígido, quebradiço, e não flui. Tá certo? Então, o material se torna vítreo, por isso o nome temperatura de transição vítreo. O material se torna rígido e mais quebradiço, exatamente por não possuir essa movimentação molecular. Inclusive, disse que os materiais abaixo da TG são vítreos e acima da TG são materiais mais emborrachados, tem uma característica de emborrachamento, de absorção melhor e transmissão entre as moléculas das energias mecânicas e, por isso, das melhores propriedades de flexibilidade ou de absorção de impactos. Tá certo? Vamos dar uma olhada quais que são as implicações nas propriedades mecânicas dos polímeros quando a gente fala de TG. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que existe uma... como a gente fala, uma temperatura de transição. Existe uma transição de comportamento. Aqui eu tenho um gráfico que se chama um diagrama PVT para um material amorfo e um diagrama PVT para um material semicristalino. Então, você percebe que no material amorfo a gente tem só a temperatura de transição referente a TG. Aqui, uma primeira implicação é a mudança de comportamento de expansão dos materiais. Então, até a TG, esses materiais possuem uma expansão térmica numa determinada... num determinado gradiente. À medida que a gente aumenta a temperatura, eles se expandem de uma determinada forma e, após a TG, muda a taxa de expansão com o aumento de temperatura. O mesmo acontece com os materiais semicristalinos num grau um pouco menor aqui que você pode perceber então aqui pela TG. Então, é a primeira coisa que a gente percebe. Depois, o que a gente percebe é que a partir da TG, os materiais, como a gente tinha falado anteriormente, eles se comportam como fluidos viscosos ou sólidos borrachosos. Então, aqui a gente começa a perceber uma primeira coisa interessante. Os materiais amorfos acima da TG vão começar a se comportar como fluidos viscosos. Eles vão começar a ter a movimentação molecular de maior escala e vão começar a fluir. Então, nos materiais amorfos, a TG indica o início do fluxo do material, o início de quando você consegue começar a moldar esses materiais. Já nos materiais semicristalinos, eles vão se tornar sólidos borrachosos. aquelas regiões amorfas dos materiais semicristalinos vão se atuar como materiais elastoméricos e por isso os materiais semicristalinos possuem aquele bom balanço entre rigidez e tenacidade. As regiões cristalinas fornecem a rigidez para o material e as regiões amorfas que estão acima da TG se comportam como sólidos borrachosos absorvendo as energias mecânicas, principalmente, impostas ao material. depois, existe uma mudança de comportamento térmico, volumétrico, elétrico, mecânico, ou seja, como a gente viu nesses gráficos aqui, não só esse comportamento volumétrico, mas praticamente todas as propriedades dos materiais, como dependem das moléculas e essas moléculas passaram a ter uma movimentação diferente, vão sofrer algum tipo de alteração. Então o material vai conduzir a eletricidade ou isolar a eletricidade de forma diferente abaixo e acima da TG e obviamente, principalmente do ponto de vista mecânico, de propriedades mecânicas, o comportamento vai ser bastante diferente. Normalmente, abaixo da TG a gente vai ter um material mais rígido, mais vítreo, mais quebradiço e acima da TG um material mais borrachoso, um material mais capaz de absorver energias mecânicas e obviamente se for um material aborfo, um material que vai passar a fluir e já não vai ter mais características mecânicas interessantes para um sólido, mas sim para um fluido. Então a partir da TG a gente vai ter um fluido viscoso no caso dos materiais amorfos ou um sólido borrachoso. No caso dos amorfos a gente tem o início do fluxo acima da TG e abaixo da TG a gente vai ter um material extremamente rígido e quebradiço. Já para os materiais cristalinos, como a gente falou, ele vai ter a maior tenacidade acima da TG por causa daquelas regiões que vão ter aquela movimentação molecular e entre a TG e a TM a gente tem esse material com um excelente balanço de rigidez e tenacidade e como a gente tem um material que os materiais semicristalinos tem a TG normalmente negativa a TG é um bom indicador da menor temperatura de trabalho dos materiais. Então materiais como o poliacetal por exemplo que tem TG mais ou menos na ordem de menos 60 graus são materiais que podem trabalhar a temperaturas extremamente negativas exatamente porque mesmo a essas baixas temperaturas aquelas zonas amorfas ainda tem alguma movimentação molecular e atuam como dissipadores das energias mecânicas impostas aos materiais. Então no caso dos materiais cristalinos a TG é um bom indicativo da temperatura mínima de trabalho dos materiais. No caso dos amorfos como as TGs normalmente estão acima da temperatura ambiente vão estar girando por volta dos 80 100 cento e poucos graus acaba que não é a temperatura de uso do material ela é mais importante para processamento dos materiais do que no caso dos materiais semicristalinos. Certo? Vamos falar então agora a respeito do processamento já que a gente entrou nesse assunto. No caso dos materiais amorfos a TG tem mais influência no processamento do que nos materiais semicristalinos. A temperatura de processo de injeção de extrusão para materiais amorfos ela sempre vai estar acima da TG. Dependendo do processo que você vai fazer a TG é um bom indicativo. Por exemplo para processos de termoformação a temperatura ela vai estar ao redor da TG pouco acima da TG de forma que o material comece a ter a movimentação molecular mas ele ainda não seja um fluido com uma baixa viscosidade de forma que você ainda tenha uma certa resistência de material na fase fluida. a temperatura de extração ou de embobinamento no caso que é o contrário quando a gente está resfriando a peça ela vai estar necessariamente abaixo da TG então normalmente o que se busca nos processos de moldagem é trazer o material no resfriamento abaixo da TG e normalmente ainda a uma temperatura que seja possível extrair esse material sem deformações no caso de materiais amorfos no caso de materiais cristalinos para a gente pensar em extração para a gente pensar em embobinamento é mais interessante utilizar uma temperatura bônus de transição que eu trago para você agora que é a temperatura de cristalização quando a gente for falar de TM eu vou explicar um pouquinho mais o que é a temperatura de cristalização mas em linhas gerais é a temperatura na qual começam a se formar novamente os cristais da estrutura desses materiais tá certo? então esses são os dados referentes a TG vamos falar um pouco agora a respeito da TM o que é a TM e aqui no caso o M vem de melt em inglês que é a temperatura de fusão cristalina é onde nos materiais semicristalinos vai ocorrer a destruição da estrutura cristalina desses materiais onde aqueles cristais vão deixar de existir e toda a estrutura vai se tornar então aleatória lembrando que todo o material no estado fundido ou no estado fluido é amorfo todo o material polimérico então a TM ela é em outras palavras o ponto de fusão dos materiais semicristalinos é óbvio que a gente sempre fala ponto de fusão porque a gente está falando de uma faixa de temperatura relativamente estreita mas ainda assim normalmente a TM ela é expressa em uma faixa de temperaturas porque existem diferentes mesmo dentro de um mesmo material diferentes tamanhos diferentes formatos de zonas cristalinas que vão começar e terminar a fusão em momentos diferentes e então dessa forma por mais estreita que seja sempre vai existir uma faixa de temperaturas na qual ocorre a fusão no material normalmente se reporta um ponto que costuma ser o ponto intermediário dessa faixa de temperaturas como sendo a TM do material qual que é a implicação nas propriedades a principal implicação para polímeros semicristalinos lembrando que materiais amorfos não possuem TM porque eles não possuem zonas cristalinas a principal implicação para os polímeros semicristalinos é o ponto de fusão onde eles se tornam fluidos então o material vai passar a fluir a partir daquele momento a gente já não tem mais um sólido que tem características mecânicas que pode suportar a carga ele se torna um fluido dali para frente ele é fluido dali para trás ele é um material sólido porém quanto mais próximo a TM ainda que a gente não tenha atingido a temperatura de fusão a gente começa a perceber alterações de comportamento mecânico cada vez mais significativas lembre-se existem diferentes tamanhos de regiões cristalinas no mesmo material numa mesma peça devido a forma como esses cristais são formados vão aparecer aquelas regiões relativamente pequenas relativamente que ocupam porções pequenas das moléculas e que vão acabar sendo fundidas ou destruídas mais cedo do que regiões maiores e que tem uma energia de coesão maior e obviamente que de materiais diferentes materiais que possuem naturalmente uma coesão maior entre as suas moléculas nas zonas cristalinas também vão ter comportamento diferente mas normalmente o que a gente vai ver é o que está representado nesse gráfico à medida que a temperatura aumenta muda bastante o comportamento mecânico dos materiais exatamente porque a gente está aumentando a mobilidade nas zonas amorfas ao mesmo tempo chegando próximo da TM vai diminuindo a energia de coesão nas zonas cristalinas e aquelas zonas cristalinas menores vão sendo destruídas então vão aumentando as zonas amorfas do material e com isso a gente tem aqui um exemplo de curvas, tensão, deformação de materiais aqui é o mesmo material a única coisa que a gente está fazendo é aumentar a temperatura e a gente percebe que então vai mudando o comportamento à medida que a gente vai chegando próximo da TM a gente percebe uma mudança de comportamento bastante intensa o mesmo vai acontecer com materiais amorfos à medida que a gente aproxima da TG porque a gente vai aumentando a mobilidade molecular tá certo? mas no caso dos materiais amorfos da TG essa mudança ela é bastante gradual no caso dos materiais semicristalinos a gente vai mantendo uma certa característica de rigidez no material até bem próximo à TM na hora que a gente chega na TM ele em uma pequena variação de temperatura ele tem uma mudança drástica de comportamento e eu tenho também um vídeo aqui no canal falando de diferenças de processamento entre materiais amorfos e semicristalinos que você pode ver essa característica e eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir agora falando da TM quais que são as implicações do processamento ela é determinante para materiais semicristalinos lembrando que os amorfos não possuem TM normalmente a temperatura de processo de processamento desses materiais de injeção de extrusão ela está setada em função da TM ou seja de 30 a 40 graus acima da TM isso porque para a gente garantir que ocorreu a completa fusão de todas as zonas cristalinas desse material então por isso a gente trabalha de 30 a 40 graus acima da TM e ainda é uma temperatura na qual a gente tem uma boa homogeneidade de material sem chegar num ponto de degradação desses materiais então normalmente a TM guia o processamento dos materiais semicristalinos dessa forma e aí o resfriamento que ao contrário depois de injetado o material depois de estudado o material o que a gente busca em materiais semicristalinos é que ele caia abaixo da temperatura de cristalização que a gente chama de TC que é a hora onde vão começar o momento onde vão começar a ser formados novamente os cristais desses materiais e normalmente a temperatura de cristalização é diferente da temperatura de fusão da TM ela é comumente um pouco menor do que a temperatura de fusão porque a gente precisa a dinâmica e aqui vai fugir um pouco do escopo desse vídeo mas a cinética de formação dos cristais é um pouco diferente da cinética de fusão desses mesmos cristais e por isso normalmente a gente precisa resfriar o material bem mais abaixo da TM para que inicie a cristalização desse material e para que ele possa então começar a solidificar e ter as características suficientes para uma extração por exemplo ou para um embobinamento para um armazenamento de produtos estrudados então a temperatura de cristalização ela é uma temperatura de transição bônus que eu trago para você nesse vídeo e ela é diferente da TM então o que alguém poderia esperar de a gente funde o material na TM e solidifica o material na TM também quando está resfriando não normalmente a gente quando está aquecendo o material ele se funde na TM mas se solidifica ou inicia a sua solidificação é sua cristalização na TC que é diferente e normalmente menor que a TM está certo? está aqui a TM a TC normalmente mais baixa que a temperatura de fusão do material está certo? bom essas são as características o que são e as implicações das temperaturas de transição dos materiais para finalizar eu queria só dizer para você como é que a gente mede como é que a gente sabe quais são essas temperaturas nos materiais e para isso existem ensaios vários ensaios termomecânicos que podem ser realizados nos materiais para determinação da TG e da TM como por exemplo o DSC o DMA são formas de se avaliar as temperaturas como é o comportamento do material à medida que a gente aumenta a temperatura à medida que a gente fornece energia para esses materiais eu tenho um vídeo aqui no canal falando a respeito de ensaios em materiais plásticos caracterização de materiais poliméricos e eu vou deixar o link aqui em cima também para você poder assistir onde eu trago uma descrição de um desses métodos que é o DSC que gerou inclusive essa curva que você está vendo aqui na tela agora e que mostra então os picos de absorção de energia do material que representam então a temperatura de transição vítrea que é a TG do material a temperatura de fusão desse material e a temperatura de cristalização desse mesmo material tá certo? então tá aí esse conteúdo eu vou deixar todos os links para você assistir e eu espero que você tenha gostado desse vídeo me fala como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia solucionar algum problema desenrolar algum projeto que você tenha no seu portfólio fico muito curioso para ouvir a sua história me manda um e-mail me manda uma mensagem deixa um comentário aqui nesse vídeo dizendo como esse conteúdo te ajudou lembra de me falar também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para eu preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia compartilha esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas que possa se interessar por esse tema nos seus grupos de whatsapp nos seus grupos profissionais nas redes sociais enfim para a maior quantidade possível de pessoas que possa se interessar por esse tema lembra de curtir esse vídeo para que a gente tenha mais relevância no youtube e possa atingir cada vez mais profissionais da nossa indústria um grande abraço para você e até o próximo vídeo tchau 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 tchau